E aí, tá macio? Vai! É melhor falar de você bem mais, eu e você bem mais, eu e você bem mais, não deixo ser história além do sonho com final, agora somos um, nós um promesso ideal. Quando você se põe sobre o horizonte e vento litoral, e quando não se esconde mais, vive sendo o meu mural, vive sendo o meu mural. Eu não podia suportar até o fim, aquela dor de a velha história se desfez, mas foi em vão e esqueceu o meu que sofri. É melhor falar de você bem mais, eu e você bem mais, não deixo ser história além do sonho com final, agora somos um, nós um promesso ideal. Quando você se põe sobre o horizonte e vento litoral, e quando não se esconde mais, vive sendo o meu mural. Vivo 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 sendo o meu mural.